Aqui vai um librete para você estudante. Estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. É mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e segunda chamadas, nem na lista de espera, de estudar com bolsa ainda neste segundo semestre de 2019. Agora preste atenção nas datas. Os alunos já matriculados nas instituições de ensino superior podem se inscrever até o dia 30 de setembro. Para os não matriculados, o prazo é menor, vai até o dia 16 de agosto. Essas vagas ficam disponíveis porque alguns dos pré-selecionados desistem ou não apresentam a documentação necessária para comprovar as informações fornecidas na hora da inscrição. Quem for selecionado nesta etapa deve comparecer à instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes da inscrição para comprovar as informações prestadas. Se não, perde a bolsa que volta a ficar disponível no sistema. Nesta etapa não há chamadas nem nota de corte diária e a ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Quer saber se você pode concorrer a uma dessas bolsas remanescentes? Vá lá no prouniportal.mec.gov.br, veja o edital e tenha acesso a essa e a outras informações sobre o programa.